Música Estamos começando mais um Isso Dá Piada. Hoje nós chamamos aqui Maurício Trilha, um dos maiores produtores culturais do Brasil. Uma salva de palmas. Esse cara que produziu... Ele produziu, ó, pra você calar sua boquinha aí, a turnê do UTC. A turnê do UTC, ele produziu a turnê do Luba, ele traz o cover do Bee Gees pro Brasil, ele traz o cover do Elvis Presley. Me corrija se eu sou errada. Kiko, seu barriga. Kiko, seu barriga. Cara, ele é um dos maiores produtores culturais do Brasil. Nossa senhora. Criou shows, ele ajudou a criar shows, esse show do Kiko com o dublador do Seu Madruga. O Ed tá sabendo legal também. Não, não, não. É porque eu esqueci o nome do Carlos Saito. Foi ele que criou esse show. Dei a roteirizar. Que da hora. E como é que foi esse sentimento pra você? Cara, foi muito legal, velho. Porra, tá ali com o ídolo da infância, né? E eu gosto muito de dubladores também, então foi uma coisa fantástica. A gente rodou o Brasil com o Kiko, com o Seu Barriga. Que da hora. Pô, muito maneiro. Eu tava aqui querendo fazer essa piadinha que eu não conheço o cara. Tá vendo? Inclusive, cara, um dos principais motivos pelo Maurício ser o convidado aqui é porque nós temos uma ligação muito forte. em um hábito. Qual é o hábito, Maurício? Cagar. Mentira. Sim. Cagar em lugares diferentes. Banheiros diferentes? Banheiros. Cagar na rua. Caguei na rua uma vez. Calma, calma. Eu não sei você aí de casa, eu não sei vocês, mas eu como e cago já. Ô, que intimidade é essa? Aí eu falei, o Maurício tem que vir porque ele com certeza vai ter uma história que a gente vai poder, que vai dar uma piada. Eu já adorei o fato de você abrir pra galera assim, ter o coelho liberado. Ele posta isso no Facebook. A gente falou de Chaves, as pessoas, eu tive a sorte, a grande oportunidade da vida, de conhecer o Roberto Bolanhos, o Chaves. Tu conheceu? E as pessoas falam, caralho, tu conheceu ele. Eu falei, não, eu fui na casa dele. Porra, tu foi na casa dele. Eu falei, cara, eu caguei na casa do Chaves. Porra! Tá vendo aí, bicho? Eu não quero mais nada. Ninguém cagou na casa do Chaves. Eu caguei. Cara, ninguém cagou na casa de um ídolo. Ele cagou. Sabe por que eu caguei na casa do Chaves? Porque eu almocei na casa do Chaves. Isso é maravilhoso. Comi e caguei. Obviamente, dá uma perícia pra ele, né? Tu falou assim, aonde é que... Não, eu pedi licença, vou ao banheiro. Porque ninguém vai chegar pro cara e falar, vou cagando na casa de um ídolo. É um banheiro, cara. É um banheiro. Eu vou chegar, tchau. Vou ir a cagar. Tchau. Placero que eu não acertei. Vou ir a cagar. O cara nem conhece o Chaves. Aí ele fala, vou cagar o Chaves. Não, isso foi legal, cara. A casa do Chaves em Cancun, onde ele morava, era muito antiga. Parecia um episódio do Chapolin em Colorado. Eu caguei assim, porra. Se faltasse o papel, eu ia perguntar, e agora quem poderá me ajudar? É a história mais impossível da minha vida que eu coroei sentado no trono cagando. Caralho, velho. Que história mais não? Você nem precisa mais. Essa é a história pra mim. Essa é a história que dá uma piada. Não tem como surpreender mais que alguém cagando num barril. Não, mas as melhores histórias de cagar é quando tu não tem onde cagar e te dá vontade. Essa é a história? Essa é a história. Então já vou ligar meu gravadorzinho aqui, porque Maurício trilha. Eu quero saber, a partir de agora, para todo o Brasil, qual é a sua história que você acha que dá uma piada? Eu estava de férias nos Estados Unidos, em Washington, e fui fazer o que todo mundo faz. Já mandou uma banca. Não, não, não. Já chegou, toma aí, ó. Não, é que já começa falando que cagou na casa do Roberto Bolanhas. Calma! Se ele fala que cagou na Casa Branca, eu vou ficar de cara. É, e pronto, aí te entrega. É na Casa Branca, mas calma. Que isso! Calma! Não foi dentro da Casa Branca. Foi ali fora. Cara, eu fui logo quando o Trump foi eleito, eu estava lá de férias e fui na Casa Branca. Todo turista faz isso. Enfim, não sei se alguém já foi lá de vocês. Já, tem uns turistas árabes que até tentaram entrar lá. Cara, eu estava lá fotografando a Casa Branca e tirando fotografias de mim, quando de repente me deu uma vontade de cagar. Tu não tinha comido nada. Que isso? Não, dessa vez eu não tinha comido nada. Cara, mas não foi uma vontade de cagar. Foi a vontade de cagar. Nossa! Entendeu? Cara, eu senti o furacão Katrina, assim, dentro da barriga. Os caras, inclusive, a sua... Como é que é? Botaram aquele... Sabe aquele alarme que os caras botam? Cara, eu só botei a mão na barriga e falei assim... Ai... Só isso. Cara, eu não conseguia me mexer. Mas eu pensei, cara, eu tenho que sair daqui. Aqui eu não posso ficar. Imagina, o mundo inteiro ia me filmar, eu ia ficar famoso ali, os turistas... Talvez fosse bom isso aí. É, não sei. Tu ia estar no New York Times, tá ligado? Enfim, comecei a caminhar. Aquele desespero, caminhando, caminhando, caminhando... Cara, o primeiro edifício que eu vi, não oficial, foi uma igreja. Aí eu falei assim, Caralho, Deus está me ajudando. Cara, se terminar do jeito que eu tô pensando... Tu é o cara mais genial da história do Brasil. Fui até a frente da igreja e estava fechado. Aí eu falei, pô, por quê, cara? Deus não gosta tanto assim de mim. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu ajudo você, eu sou generoso. Na frente dessa igreja, tinha um hotel. Mas não era qualquer hotel. Era um hotel 15 estrelas. Caralho. O hotel é uma constelação. É, o hotel é uma constelação. Cara, aí a dica é pra você. Entra na confiança. Não fala com ninguém. A cara de pau é o mais importante. A cara de pau. Arrumei e entrei. Aí os caras... Good afternoon. Rico não responde. Cara, eu só entrei. Nem sabia onde eu tava indo. Entrei no corredor, entrei... Cara, consegui achar o banheiro. Quando eu entro no banheiro... Cara, vocês mentiram? Era todo de mármore, branco. Que isso? Era uma coisa absurda. Não tinha papel toalha. Era uma cesta de toalhinhas. Enroladinhas. Enroladinhas. Uma coisa bonita. Detalhes em dourado. Cara, uma coisa tocando jazz. Cara, meu cu até aliviou. Pronto pra ele acabar com o banheiro. Impressionante. Aí quando eu cheguei na frente do vaso, eu fiquei na dúvida. Não sei se, porra, abria a calça, sentava ou ficava de pé. Cara, tava na porta. Sentei. Cara, eu te juro, velho. Quando saiu assim o negócio... Começou a tocar a nona sinfonia do Beethoven. Era incrível, cara. Aquela cena lá do... Não, cara, eu... É que eu acho que o final tem que fechar com o Titanic. Com a pedra do Titanic. Do iceberg. Que parecia que eu tinha o Titanic e eu tava largando o iceberg. Eu acho que parecia isso mesmo. Maurício Créia! Terminou já? Pode falar. Eu vou cagar ali. Senhoras e senhores! Mais um dia... De stand-up do isso dá uma piada com pessoas que nunca pisaram no palco, que nos contaram uma história e que a gente ajudou a transformar num texto de stand-up. E vocês que estão na plateia e vocês que estão em casa são os jurados pra determinar se de fato isso dá uma piada. E quem vem subir no palco hoje, que eu queria que vocês recebessem com muito carinho, muitos aplausos, muitos gritinhos... É um dos maiores produtores de eventos do Brasil... Maurício Trilha! Boa noite, tudo bem? Eu tô nervoso, por isso que eu fiz isso aqui. Meu nome é Maurício, como o Ed já me apresentou. Maurício Trilha. Não que o sobrenome importe alguma coisa, mas enfim. E eu tenho um problema, pessoal. Não sei se alguém tem, nós vamos aqui fazer uma terapia sobre o assunto. Eu cago muito. Tipo assim, eu como e cago, gente. É instantâneo. Por um lado, isso é bom, porque eu sei sempre quando eu vou cagar. Isso é ótimo, gente. É ótimo. E por um lado, é ruim porque às vezes eu tenho que cagar longe do conforto da minha casa. Quantas vezes você caga por dia? Duas. Tá bom. Quantas vezes você caga por dia? Uma vez a cada dois dias. Caralho, se eu ficar uma vez a cada dois dias sem cagar, eu morro. Enfim. E aí eu tenho algumas histórias, eu vou contar uma dessas, uma das histórias pra vocês. Que é a seguinte, uma vez eu tava de férias em Washington. Adoro essa reação, em Washington. E eu estava em Arraial do Cabo. Enfim, estava lá em Washington, e como todo turista que vai em Washington, onde eu fui, na Casa Branca. Estava lá na frente da Casa Branca, olhando aqueles jardins belos, maravilhosos, olhando a própria Casa Branca e tirando foto. Quando de repente, veja bem, 99% das vezes eu sei quando eu vou cagar. Mas tem o 1%, que é imprevisível e que aconteceu nesse dia. Estava lá, fotografando e tudo mais, quando de repente eu senti o furacão Katrina. Cara, foi uma cólica tão intensa que eu não tive reação. Eu só botei a mão na barriga e falei, ai. Aí eu comecei a analisar o contexto. A pessoa que caga muito, ela geralmente quando chega no lugar, ela já analisa. Pra ver onde está o banheiro, já deixa guardado no bolso, caso precise. Só que eu estava ali, né, turismo e tal, não tinha comido recentemente, então, beleza, estava de boa. Aí deu a vontade, cara, eu comecei a olhar o entorno. Só pra contextualizar, a Casa Branca tem lá o palácio. Na frente tem um jardim. E no entorno é só prédios oficiais, consulado, ministério da fazenda, ministério não sei o quê, enfim. E na frente de cada prédio tem um cara com a metralhadora e o uniforme da SWAT. Então não tem como eu chegar assim no ministério da cidadania e posso usar o banheiro? Não tem como. Não tem como. E também não tem banheiro público ali naquela região por causa de, sei lá, vai que alguém... Por uma ameaça, enfim, o cara pode chegar lá e plantar uma bomba. Enfim, também não tem banheiro químico, né, porque senão a bomba já estaria facilmente montada. Enfim, cara. E é muito engraçado porque eu fui bem na época que, um pouquinho depois que o Trump foi eleito. Então, tipo, tinha uns riponga lá, meio... saíram do Woodstock, assim, sabe? Foram teletransportados com, tipo, Trump go hell. Trump vai tomar no cu. Eu não falei em inglês essa expressão porque eu não lembrei agora como fala. Aí eu falei em português. E por falar em cu, o meu tava assim, ó. Cara... A única coisa que eu podia fazer era caminhar. Tentar encontrar uma saída. Aí eu fui, né? Só que quando tu tá se cagando, tu não caminha normal, né? Tu caminha assim. Tu bota o cu pra dentro. E o pé vira um arco. Aí eu saí assim na frente da Casa Branca. Enfim, comecei a caminhar e tudo mais. Não tinha nada de diferente. Até que o primeiro edifício, assim, que eu avistei, que não era um prédio oficial, era uma igreja. Aí eu pensei... Obrigado, Deus. Obrigado. Cheguei na frente da igreja e pensei, cara, é aqui. Não tem... Tem outra salvação. Isso é um sinal que Deus claramente existe, né? E está me ajudando neste momento. Só que a igreja estava fechada. Aí eu ergui as mãos pro céu e falei, nossa... Poxa, a gente conversa toda noite. Sabe? Eu tô com o dízimo em dia. Eu assisto o R.R. Soares toda noite. Eu sei até cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. E o cu assim, né? E o cu assim. Cara, só que em frente a essa igreja tinha um hotel. Só que não era um hotel, assim, tipo... Era o hotel. Era um hotel 15 estrelas. Tipo assim, era uma coisa absurda. Que você nunca vai entrar na vida. Né? Enfim. Tá lá o hotel. Nesse dia eu tive uma sorte. Aí não tinha o que fazer mesmo. Já tava... Meu cu tava assim, ó. Imagina que aqui é o meu cu, tá? Deixa eu ver... É. Aqui, ó. Tá? A merda tava assim já, ó. Entrando e saindo. Não tinha mais o que fazer. Era ali no hotel. Tá? A minha sorte é que nesse dia eu tava muito bem vestido. Muito bem vestido. Eu geralmente tô. Né? Mas nesse dia eu exagerei. Eu tava de paletom, chapéu. Pra tirar foto, botar no Instagram, dar curtida. Enfim. Né? Cara, eu pensei, bom, beleza. Ambiente chique e tal. Vou passar desapercebido com essa roupa. Entrei. No hotel. Pessoal da recepção, good morning. Eu nem respondi. Que rico não responde. Entrei, o cara, good morning. E eu entrei no hotel. Cara, só que assim. Isso é uma dica até pra você. Que, enfim, precisa cagar na rua. E não sabe onde cagar. Procure um hotel. 99% dos hotéis tem um banheiro na recepção. Né? E eu pensei, com esse não será diferente. Só que eu tô acostumado a cagar no hotel Ibis. Que só tem ali um computador com a mulherzinha parada ali. E o banheiro do lado e um snack bar. Não era assim. Era tipo o salão oval, assim. O pentágono era dentro daquele negócio. Cara, na boa. Eu me senti o Jack, assim. Chegando na primeira classe do Titanic. Era uma coisa absurda. Assim. E eu tenho uma coisa que eu vou confessar pra vocês. Eu, nessas situações, eu converso com o meu cu. Eu vou acalmando ele, entende? Eu digo, calma. Fica tranquilo. A gente vai chegar. Sabe? É como... Eu não sei. Cada um lida de uma forma. Eu lido conversando com o meu rapo, tá? Quando a gente entrou, meu cu perguntou. Caralho, é aqui? Pô. Enfim. Cara, saí. Subi a escada. Desci. Andei e tal. Cara, finalmente encontrei lá o banheiro. Mans. Perfeito. Cara, quando eu abro a porta. Sem mentira. Era um banheiro. Talhado, assim. Mármore. Branco. Com a louça em dourado. Tocando um jazz, assim. A nona sinfonia do Beethoven. Cara, eu jamais imaginei que eu ia cagar um dia. Num lugar assim. Ainda mais numa situação dessa. Porque sempre que você tá desesperado, o banheiro é uma bosta. Mas nesse caso, era incrível. Era incrível. Meu cu até aliviou quando eu entrei. Enfim. Entro numa cabine individual. Que é muito importante, né? Porque às vezes as cabines tem aqueles vãos. Eu me sinto um pouco constrangido. Mas também eu cago em qualquer lugar. Se não tiver porta, eu cago também. Não importa. O importante é cagar. Enfim. A pessoa que falou ela, conhece muito do assunto. Pelo visto. Compartilhou, dá a mesma opinião. Enfim. Estou lá bem belo. Entro na cabine, espaçosa. Sabe? Porque eu sou assim, gente. Eu tenho... Tipo um guia quatro bostas. Assim, sabe? Que eu analiso iluminação. Ambiente. Temperatura do banheiro. Acústica. Entende? E a qualidade do papel. Depois eu vou falar do papel que era maravilhoso. Não era cinco cocôsinhos. Era seis, sete. Era tipo assim. Era o top. Era o carro do ano. Era o banheiro do ano. Enfim. Tô lá. Cheguei na frente do vaso. É aquele momento tenso, né? Porque quando você tá muito apertado, você não sabe se... Você para assim. Ou senta. Porque é capaz de sentar e o negócio ir embora. Mas enfim. Tô lá. Sentado. Pisa assim. Cara, gente. Foi uma cagada maravilhosa. Eu não sei se vocês têm cagadas memoráveis. Eu tenho. Essa é tipo... Eu vou contar pros meus filhos. Pros meus netos. Não sei. Porque cara, eu fui do inferno ao céu em segundos assim, sabe? Foi uma coisa incrível. Aí eu tava lá cagando assim, cara. E era incrível. Porque o banheiro, ele tinha um sistema de ar central assim, sabe? Que descia um ventinho por cima assim. Cara, não tinha como tu suar cagando. É uma coisa maravilhosa. Eu almejei, eu botei na minha vida. Eu quero ser rico só pra ter um banheiro igual aquele. Pra cagar bem. Aí enfim. O ventinho batendo e tal. Cara, eu juro pra vocês. Depois que eu me limpei. Que eu passei aquele papel higiênico. Cara, eu nunca tinha passado uma coisa tão macia na minha bunda. Cara, foi assim ó. Eu limpei o cu com algodão puro assim, sabe? Foi uma coisa incrível. Até pensei em roubar um rolo e levar embora. Só de recordação. Cara, enfim. Lavei a mão e tudo mais. E todo banheiro tinha aquele sistema de ar condicionado assim. Vinha e eu achei aquilo incrível. Bati no banheiro, na barba assim. Eu literalmente me senti no Titanic. Literalmente. Sabe? Cara, e eu lavando a mão, me olhando no espelho. Assim, eu juro pra vocês, cara. Eu olhando no espelho. Aquele ventinho batendo. Eu abri os braços. Só faltou a Rose me abraçar por trás. Aí eu assim, cara. Espera aí. Espera aí que eu me lembrei de uma coisa muito importante agora. Obrigado, senhoras e senhores. Meu nome é Maurício. Eu estava muito nervoso antes de fazer isso. Inclusive, eu caguei duas vezes hoje. Antes de entrar no palco. Mas estou muito feliz e muito agradecido pelo convite. Obrigado a todos. Boa noite. Maurício Trila, senhoras e senhores! Obrigado. 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 Obrigado.